Boa tarde a todos os nossos colegas formadores e formandos, cursistas, nossos colegas professores, digo, né, coordenação pedagógica, proatiques, assessores técnicos da CEMED, né? Então, em continuidade às formações do ENTEC, de acordo com o nosso plano de ação de 2021, nós teremos hoje a oficina com a temática imagem, pesquisa e formatação. Nosso público-alvo, finalizando hoje com a oficina, né, deste público-alvo, que são os nossos coatiques, coordenação pedagógica e os assessores técnicos da CEMED, nós temos, então, aí a formadora, colega de trabalho da equipe do ENTEC, a nossa querida professora Regina Dani, né? Na verdade, a professora Regina, ela é de uma competência ímpar, né? Acredito que todos vocês já a conhecem, é uma professora muito compromissada, com uma experiência muito grande em tecnologias educacionais, né? Ela que tem, assim, no mínimo, duas especializações que eu estou me lembrando e que eu conheço, né? Voltada para as tecnologias, uma pela PUC do Rio de Janeiro, outra pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em tecnologias educacionais, mídias na educação, enfim, de uma vasta experiência, profundo conhecimento das tecnologias educacionais, né, Regina? E aí, o nosso objetivo, só relembrando, né? O objetivo das nossas oficinas é exatamente de contribuir, de otimizar, de dinamizar o trabalho dos nossos professores da rede municipal de ensino, né? Do trabalho que eles já vêm desenvolvendo, enfim, na elaboração das ações educativas, dos blocos do PET, do plano de trabalho, do estudo tutorado, né? E nós temos, então, esse objetivo de minimizar as dificuldades, de facilitar o fazer pedagógico dos nossos profissionais, tanto no ensino remoto, quanto no ensino híbrido, e que nós estamos, né? Nós reforçamos para todos, nós, ENTEC, PROATIC, coordenação pedagógica, assessores técnicos pedagógicos, enfim, todo esse campo de segmentos que engloba e que faz parte da Secretaria Municipal de Educação, nós somos, sim, nós, hoje, público-alvo desta formação, nós somos, sim, os principais mediadores, os principais responsáveis, multiplicadores de toda a aplicabilidade das oficinas que estamos realizando, né? Então, gente, a equipe do ENTEC, ela vem, sim, desde o início do ano, aliás, desde o ano passado, debruçando sobre essas necessidades, essas necessidades reais das nossas unidades escolares, né? E a gente ressalta que as oficinas que até aqui foram realizadas e ainda as que virão, né? Todas essas oficinas, elas buscam o quê? Atender a demanda por meio do quê? Do que nós estamos fazendo, principalmente esse ano, juntamente com todos os nossos colegas supervisores da SEMED, assessores técnicos pedagógicos, vocês, PROATICs, enfim, nós estamos buscando atender essa demanda com muito estudo, né? Com pesquisa, com avaliação, buscando oferecer mesmo sugestões sobre o uso das tecnologias, das tecnologias educacionais com as atividades práticas pedagógicas, tanto as atividades síncronas, que a gente vem dizendo, e as assíncronas, né? Conforme as peculiaridades da nossa região, conforme as peculiaridades das nossas unidades escolares, né? Não esquecendo das dificuldades que a gente tem, né? Então, as nossas oficinas sempre pensando no atendimento online e no atendimento offline. Colegas, por favor. Gente, eu estou aqui com a janela aberta do NTECH e tem uma equipe aqui fora, mas tudo bem. A cada um no espaço, né, gente? Nossa equipe aqui do NTECH, legal. Então, é isso, gente. Na verdade, nós temos a certeza que esta primeira etapa, né? Deste conjunto de oficinas que finalizamos hoje, nós fecharemos sim, viu, Regina? Com chave de ouro. Nós sabemos o quanto você preparou, sempre com o total apoio de todos os nossos outros colegas aqui do NTECH. Então, nós temos essa equipe aí que a gente não cansa de se encantar, né? Assim como toda a CEMED. E a bola está com você. Tá, Regina? Sucesso. Tenho certeza que você fará uma belíssima apresentação. Ok, Julieta. Obrigada pela apresentação. Boa tarde a todos e a todas. É bom estar aqui com vocês. A gente aprende muito quando a gente prepara alguma coisa para ensinar para o outro, né? Então, a nossa oficina de hoje é sobre imagem, pesquisa e formatação. Principalmente uma formatação de imagem no ouro, que é onde os professores constroem as atividades, né? Mas nós não vamos poder fazer um curso do ouro, uma oficina de ouro. São as várias dicas que nós vamos passar aqui. São variadas, né? Então, não tem uma sequência, né? Nós não vamos construir uma atividade. Nós vamos dar várias dicas para o que o professor possa facilitar o trabalho do professor quando vai trabalhar com imagens, tá? Por que nós vamos trabalhar com imagem? Porque a imagem é importante na educação, né? Eu trouxe até umas falas de uns autores para enriquecer a nossa oficina, né? A leitura do mundo excede a leitura da imagem conforme Freire. Então, todos nós que temos filhos, que temos crianças, a gente sabe que a criança consegue, começa a ler o mundo antes mesmo de ler as palavras, né? Isso, ele já sabe o que ele quer, ele conhece a caixinha de leite dele ou a bala preferida seja o que for identificando pela imagem, né? Pelas cores, pela forma antes mesmo de ler antes mesmo de falar até. Mais um aqui da Santa Ela que é podemos passar a chamar de leitor não apenas aqueles que leem livros mas também os que leem imagem. Voltando também para a observação da gente em relação às crianças crianças que não sabem ainda nem falar se ele pegar um livrinho com imagem ele começa a contar conforme ele está visualizando aquela imagem, certo? As imagens são grandes atenuadores no processo de aprendizagem pois quando a pessoa tem dificuldade em decodificar o código escrito ou quando a criança começa a entender o mundo são as imagens que fazem a ligação delas através dos símbolos como placas, desenhos se figuras. Então, tanto adulto como criança ou mesmo criança especial eles conseguem identificar várias coisas através da imagem. Se a gente ver uma lata de Coca-Cola escrita em alemã a gente vai identificar porque sempre eles usam a mesma cor a mesma fonte, né? O banheiro, por exemplo as crianças sabem qual é o símbolo masculino e feminino as placas de trânsito também as crianças conseguem identificar isso a gente mesmo às vezes nem leja mas já sabe como é que é essa imagem o que essa imagem representa. E agora na pandemia as crianças podem identificar onde devem usar máscara porque temos esse símbolo já que com a máscara aqui sendo obrigatório usar a máscara. Então, a gente não pode esquecer a importância da imagem na educação, né? Ela é um meio de comunicação e é com a imagem que a gente reforça todo o conteúdo, né? Então, aqui, ó A imagem atinge as pessoas de maneira muito mais rápida e direta do que as palavras além de serem compreendidas mais facilmente que os conceitos fazendo o uso do bordão entendeu o que é que eu desenho mostra que se as palavras não basta a imagem explica melhor. Quem que não lembra de quando a gente estava na escola só quadro negro lá e a professora explicando história, migrações e guerras se não pusesse um mapa a imagem desenhada ou uma figura lá de um mapa onde a professora pudesse nos orientar aonde que ia com as flechinhas e tudo mais era muito difícil entender não é verdade? E células, então? Divisão de células componentes da célula só explicando só na teoria seria muito difícil a gente entender então a imagem ela reforça reforça tudo que está sendo dito com palavras e aí a imagem dessa pizza é para estudar a fração que eu não sei como que alguém poderia aprender fração sem esse esquemazinho aqui com a pizza então isso aqui gente é só para enriquecer a nossa oficina e vamos passar aqui para as atividades que nós selecionamos algumas atividades que a gente encontra assim alguns enganos inclusive eu quero pedir que qualquer pedagogo que tiver presente que quiser contribuir quando a gente fazer as nossas anotações aqui que é para a gente aprender junto que são coisinhas são pequenos detalhes que a gente percebe nas escolas na atividade de um ou outro professor ou dúvida que os professores nos pedem que nós selecionamos para colocar aqui para a gente estudar junto essa modelinha de atividade tá então vamos lá a primeira a contextualização da imagem nós temos aqui uma atividade sobre o Pantanal circule o animal que habita no Pantanal Mato Grossense e aí nós temos aqui do lado o Minhos um bonequinho que tá alertando os alunos prestem muita atenção antes de responder a atividade aí a pergunta é por que que esse bonequinho tá aqui né por que que o Minhos tá aqui no meio da onça o jacaré o papagaio será que o professor contextualizou esse bonequinho antes de passar essa atividade colocou que esse bonequinho esse personagem foi no Pantanal visitou conheceu a onça o jacaré será que ele combinou com as crianças que esse bonequinho seria o mascote da turma e todos os alerta todos os avisos dessa disciplina ele ia ser passado por esse bonequinho porque parece assim que quando a criança lembrar dessa imagem dessa atividade vai estar na cabecinha Pantanal Mato Grossense onça jacaré a arara a zebra que ele sabe que ele ia tirar e o Minhos quer dizer ele parece que tá meio fora aí e a gente poderia colocar uma coisa que fortalecesse o conteúdo certo então eu vou passar aqui a nossa proposta certo então aqui nós substituímos o Minhos lá pelo Chico Bento o Chico Bento assim como o Minhos ele é um personagem forte então ele concorre também com as outras imagens da atividade porém o Chico Bento ele é marcante no caso no Pantanal porque ele é embaixador das nascentes do Pantanal tem videozinho no Youtube ele passeando no Pantanal falando sobre a importância de preservar as águas os animais enfim ele está no conteúdo certo então o ideal é colocar algum personagem alguma outra imagem de apoio como é o Chico Bento aqui mas que esteja contextualizado no conteúdo ok até aqui tem alguma interferência de algum pedagogo que está presente que queira confirmar o que a gente está falando ou esclarecer algum equívoco nosso olhando aqui na telinha qualquer coisa você me avisa Eduardo sim Regina tudo tranquilo não há perguntas no momento ok vamos continuar aqui um outro exemplo que também nós percebemos em algumas atividades e alguns professores deram toque ou coordenadores quando nós vamos trabalhar com moedas e cédulas né a nitidez e as proporções reais dessas dessas moedas né então aqui quando a gente pega na internet a figura colorida do dois reais aqui por acaso né e a gente vai transformá-la em escala de cinza porque sabemos que não dá para imprimir colorido na escola né aí vamos e diminuímos para poder colocar na atividade e imprimir e aí é que a hora que tem que ter o cuidado porque às vezes fica tão ilegível que fica meio sem sentido na atividade né o professor por exemplo ele começa a construir atividade está tudo bem ele escolhe um tamanho ótimo mas quando começa a organizar na tela essas atividades para poder encaixar ele acaba sem querer talvez diminuindo essa imagem ela fica demais de pequena para a criança ver outras são as moedas aqui a de um real amarelinha com prata ótima colorida sabemos que não vai imprimir colorido então a gente passa para a escala de cinza e aí nós já vimos em algumas atividades por exemplo que as duas moedas de um real e cinquenta centavo do mesmo tamanho eu acho que para a criança que está aprendendo ela tinha que manter a proporção né então são pequenos detalhes mas eu acho que faz a diferença quando se trata de ensinar crianças que estão iniciando agora tentando compreender tudo agora então são só pequenos detalhes e também de tomar cuidado como que vai estar essa impressão porque às vezes vai imprimir a impressão não fica legal não tem luz não tem sombra e eu acho que deve ser prestado atenção quando for imprimir essas atividades com essas imagens a outra aqui também vales e montanhas novamente o professor escolhe uma imagem muito bonita na internet coloca na escala de cinza porque sabe que não vai poder imprimir e diminui aí quando diminui se diminui demais a criança não vai entender qual que é a proposta o que significa aquela imagem até para adulto fica difícil aqui no computador ela ainda fica nítida por causa da luz mas na impressão do papel sulfite fica complicado então tem que tomar muito cuidado também com essas impressões de imagem paisagem para esse tipo de proposta de atividade então nós colocamos aqui como que poderia ser então procurei vales e montanhas em desenhos colorido coloquei na escala de cinza diminui ainda tive a sorte de achar uma que era totalmente só desenho então esse no caso seria o ideal pequena né mas não tanto porque a gente já viu assim umas coisas que não dá mesmo para a criançada identificar a próxima as tirinhas essas tirinhas são bem legais sempre tem em atividade tem as tirinhas a gente escolhe na internet colorida bonita coloca na escala de cinza mas diminui demais e o texto não aparece quer dizer a criançada não vai conseguir identificar então na hora de ler não vai conseguir ler eu já vi isso numa prova a professora falando que não podia mais explicar nada que cada um tinha que ler no seu caderno na sua na sua prova só que o menininho começou a chorar porque ele não estava conseguindo ler e realmente não tinha como ler então a gente sabe que é um engano da professora quando vai construir a atividade porque começa a encaixar mas realmente precisa prestar atenção é interessante colocar as tirinhas é interessante colocar as figurinhas os personagens mas aí não pode perder na qualidade no próximo aqui são as informações de necessário que foi até uma contribuição da professora Micheline que quando as professoras começam a construir as atividades aí procura as imagens bonitinhas e por acaso elas estão em inglês e vem com alguma tarja alguma frasezinha e a professora pensa que não pode não precisa tirar essas informações mas é interessante tirar porque alguma criança vai até perder tempo tentando decifrar o que está escrito aí ok? Alguém quer contribuir? Micheline ou outro pedagogo? Eu não sou pedagoga sou professora de arte tá tranquilo Regina pode prosseguir então tá bom vamos lá outra aqui que o pessoal reclama muito que eles escolheram uma imagem linda para as crianças colorirem mas quando coloca no papel quando aumenta no Word a imagem fica descocada então daqui a pouco a gente vai aprender sobre isso é porque copiou o ícone e não o arquivo da imagem porque o ideal seria a imagem ficar dessa forma tá bom? então agora gente acho que aqui ah não tem uma última aqui também que me incomoda bastante são as fotos espremidas nos slides de PowerPoint não é atividade impressa mas enfim quando vai apresentar um PowerPoint o professor insiste em colocar várias fotos dentro de um slide só e aí começa a apertar a espremer mesmo as imagens e fica feio tem umas que estão mais defeituosas do que essas aí então o ideal é você cortar os excessos da imagem que não é importante para apresentar e na verdade o ideal são quatro fotos só num slide então tem que selecionar as fotos se há um projeto e quer que todo mundo que participou do projeto apareça na foto então tire uma foto separada de todas as pessoas que apareceram porque não dá para pegar sete, oito, doze fotos para aparecer todas as pessoas num projeto e colocar no slide porque ninguém vai gostar de ver fica cansativo não fica agradável para ver e muito menos assim essa foto exprimida então são pequenos detalhes que faz a diferença mostra o seu capricho mostra o cuidado e é mais agradável para quem vai visualizar o seu trabalho então o ideal seria assim coloca quatro fotos se achar que tem que colocar mais então corta não adianta colocar foto muito pequena também nos slides porque na hora da apresentação podem não conseguir visualizar então nesse ponto aqui são só observações para que a gente dê continuidade para a nossa oficina tá bom então vamos lá agora nós vamos aprender a pesquisar a imagem no Google Imagem tá bom deixa eu terminar esse aqui tá bom tá bom Pronto Aqui está a nossa página do Google E como que a gente pode fazer Para facilitar a nossa busca por imagem O Google já se atualizou bastante Faz tudo para facilitar a nossa visita aqui Então nós temos o Google normal Nós vamos aqui Não sei se dá para ver aqui Imagens Vamos clicar aqui Ele não fez isso à toa Fez isso para facilitar mesmo as nossas buscas Então eu vou colocar aqui Anjo Vamos ver Então apareceu aqui vários tipos de anjo Mas eu não quero nada disso Eu quero figurinhas E olha só A quantidade de abas que tem aqui Desenho, papel de parede Molde, tatuagem Platizado E as abas seguem aqui Deixa eu ver Olha aqui Decoração Pintura Pintura Amigo Para colorir Se o professor quer colorir Ele pode clicar aqui Que todas as figuras que estão nessa aba É para colorir Então vamos continuar aqui Para ver se eu acho que me interessa Lembrancinha Imagens E tal Eu vou clicar aqui Nessas imagens Não gostei também não Não gostei dessa daqui Mas eu vou Como não estou achando que eu quero O que a gente faz? A nova ferramenta aqui Ferramenta Vem aqui E clica Aqui você escolhe o tamanho Que é importante Principalmente para trabalhar no Word Porque no PowerPoint Você pega qualquer tamanho de imagem Você coloca no PowerPoint Agora no Word ele é mais chatinho Então é melhor escolher o tamanho Médio Ou ícone Tá? Média Vou escolher a cor Eu vou pedir aqui Transparente Porque eu quero uma imagem Que não tenha fundo Então a gente escolhe Transparente Daí o tipo de imagem Eu vou escolher Clip art Se você não gostar do resultado A gente volta Não gostei muito não Mas tudo bem Vamos ficar com esse aqui Eu vou colocar outro Desenho linear Vou mudar Não gostei Vou deixar qualquer tipo Porque eu gostei de um que eu vi lá Tá? Eu vou usar um desses anjinhos Esse tempo aqui É o tempo que foi postado Essa atividade Faz 24 horas Dois anos que foi postado E tal Esse direito de uso Gente É assim Esse licença Creative Commons Aqui São as imagens Que estão assim Mais liberadas Essas outras aqui Já são mais exigidas Para quem vai Postar em Face Postar em blog Essas coisas Então o ideal Seria essa daqui Seria essa daqui Esse primeiro aqui Que são as licenças Quer dizer Você pode usar Essas imagens Se for para educação E tal Desde que não seja Para vender E você deve colocar De onde você tirou Essa imagem Apesar que hoje Ainda mais Com essa pandemia O pessoal Meio que liberou Não está tendo Muito problema Mas vamos deixar Em todas aqui Porque se você É só Para vocês Terem conhecimento Disso aqui Certo Então tá Eu já escolhi Minha imagem O que acontece Com a imagem Do cavalinho Lá que nós vimos As pessoas Escolhem as imagens E ele vem E clica aqui E já clica aqui Para salvar Então aqui Você está salvando Um ícone Aqui você está clicando No botão Que vai te levar Para o arquivo Da imagem Na verdade Então a imagem Que você tem que copiar Para você levar Lá para o Word Principalmente no caso Se você for pintar A imagem As crianças forem pintar Você quer expandir A imagem Então você tem que Clicar aqui Nesse ícone Mas você tem que Pegar a imagem Aqui Aqui está aqui Certo Então se você Pegar essa daqui Ela é ótima Para trabalhar Ou para expandir Não deve ser essa Certo Vamos fazer Uma outra Outra pesquisa Aqui Vou colocar aqui A casinha Vou selecionar Todas Ferramentas Ferramentas Desculpa Imagem Está aqui Estrapalhada Aqui Ferramentas Está dando Para acompanhar Aqui Já abriu Várias abas Aqui Desenho Molde Quarto Jardim Madeira Lembrancinha E tem também Gente Planos de fundo Para você colocar No PowerPoint Para fazer dobradura Tem atividade Por exemplo Só atividade De casinha Certo Tem várias opções Aqui Tem imagens Que tem muitos Mas tem uns Que não tem não Mas assim Aí você procura Então eu quero Tamanho Eu quero Médio A cor Olá A cor Eu quero Preto E branco Já começou A aparecer E Clipart Certo Aqui aparece Várias Casinhas De como Você pode Copiar O que você Quiser Entenderam Então Isso aqui É muito fácil Aqui Deixa eu ver Vamos escolher Outra Uma casinha Que não gostei De nenhuma Vou procurar Outra coisa Vou procurar Um Gapato Ferramentas Vou só Colocar O tipo Aqui Clipart Na verdade Aqui O que eu quero Mostrar É o seguinte Essa Essa parte Aqui Era para ter Falado antes Vocês me Desculpem Essa Esse ícone Aqui Gente Bem aqui Do lado Olha É para Pesquisa Segura Porque Antes Quando a gente Clicava Assim Anjo Por exemplo Aparecia Um monte De adultos Vestidos Sensualmente Então Aparecia Também Junto com Os anjinhos Bonitinhos Então Aqui É para você Não ter o problema De aparecer Alguma imagem Pornográfica Então Nas escolas É interessante Clicar E ativar Esse Safe Search Aqui Que eu não sei Como é Que a gente Pronuncia Tá bom Antes de sair Daqui Nós vamos Aqui na Coleção Tá Vamos clicar Aqui nesse Gatinho Certo Esse é o gatinho Que eu vou Teria que copiar Para jogar Lá no Word E aqui Nele Aqui assim Aparece o tamanho Dele Tá Se passar De 700 Assim Ele já vai Ficar complicado Para você Trabalhar Lá no Word Que ele é Bem grande Bem Aqui vamos Para a coleção Aqui Ó Bem aqui Não sei se vocês Estão vendo A gente Clica Para salvar Esse gatinho Numa sua seleção Que vai ficar Lá no Seu Gmail E para acontecer Isso Para aparecer Aquele ícone Você teria Que estar Com seu Gmail Aberto Então eu clico Aqui Esse gatinho Já foi salvo Lá Nas minhas coleções Então eu vou Subir aqui Para ver As minhas coleções Lá agora Clico aqui Certo Então todas Essas casinhas Aqui Estão dentro Das minhas seleções Certo Todas as figuras Que eu escolhi Que eu selecionei Que eu quero Trabalhar um dia Agora As figuras Que você quer Trabalhar já Imediato É interessante Você guardar Numa pasta No seu No seu Computador Para ficar mais fácil O acesso Que você pode Trabalhar online Offline Desculpa Regina Essa sua observação É muito interessante Deixa eu pedir Para você repetir Com mais de uma figura Essa questão De agregar As características De uma imagem Que você está pesquisando Procurando Por tamanho O idioma Faz mais uma figura Novamente Por favor Obrigada Tudo bem aí Na tela Então tá Vou subir aqui Pronto Eu coloquei gato Tá Ela está na tela Aparece aqui As abas Certo Tem várias Abas Você vai Clicando Aqui Vai aparecendo Aí eu quero Escolher Eu cliquei Aqui em Ferramentas Para poder Aparecer Essas Ferramentinhas Aqui Por quê? Nós vamos Escolher aqui O tamanho Por exemplo Se eu colocar A imagem Grande Vai dar problema Para você Trabalhar no Word Então o ideal Para trabalhar no Word É média Ou ícones Tá Então eu vou Colocar aqui Média Vocês estão vendo Aqui Média Coloco média Aí escolho A cor Que eu quero A cor É qualquer cor Como vocês estão vendo Aqui na tela Ou preto e branco Só vai aparecer Preto e branco E o transparente Se você quiser Por exemplo Rosa Uma flor Laranja Só vai aparecer A cor laranja E o transparente Aqui no caso É o fundo transparente Então se você quer Uma imagem com fundo transparente Você clica no transparente Tá bom Eu vou deixar aqui Qualquer cor Tá Ok Aí aqui Eu vou escolher Qual que é o tipo Da imagem Se você quer O clip art Se você quer Desenho linear Que é só o desenho Com contorno bem marcado Ou se você quer O gif Que é aquelas imagens Que tem movimento Certo Então eu vou colocar Clip art Já tá clip art Posso colocar Desenho linear Olha O desenho linear É assim Bem marcado Os contornos E geralmente Preto e branco Às vezes Aparece ilustração Que temos a ilustração Nas abas Que a ilustração São os clip art Coloridos Nesse tempo aqui É bobagem Não tem nada a ver Então tá aqui Eu já escolhi Um tamanho médio De imagem A cor Preto e branco E é desenho linear Quando eu escolho Qual imagem Que eu quero trabalhar Vou escolher Esse gatinho aqui Cliquei no ícone Dele Tá Esse aqui é o ícone Se eu salvar ele aqui Ele vai muito pequenininho Lá pro Word E aqui tá o arquivo Olha o tamanho dele 598 por 598 E a partir daqui Pra eu salvar No Word Eu clico Copiar imagem Às vezes vai Se a imagem for pequena Se for muito grande Ela não vai O ideal seria Salvar essa imagem Salva aqui no seu arquivo Então vamos salvar aqui Gatinho Lindinho Ok Vou salvar Que fica mais fácil Eu trabalhar com ele lá Então aqui Antes de sair da internet Que eu quero mostrar As coleções Como que a gente faz Uma coleção Online Tá Que é aqui Não sei se dá pra ver aí Posso continuar na coleção Pode sim Tá Então a gente clica aqui Pra guardar esse gatinho Na minha coleção Certo Pra eu visualizar A coleção que eu tenho Eu posso clicar aqui E em coleções Ou então lá em cima Né Que eu já mostrei Clique em coleções Aqui vão todos os itens Que eu adicionei Esses meus itens Estão guardados no Gmail Tá Estão guardados online Olha E aí eu posso fazer pastas Tá Nova coleção Posso colocar imagens favoritas São todas que aparecem De imediato De barco De animais Ou separar por disciplina Você pode fazer o que você quiser Se você quiser Excluir uma imagem daqui Ou mudar ela de pasta Você clica primeiro Em selecionar Elas vão aparecer Um círculo aqui Daí você clica no círculo E fala o que você quer Se você quer excluir Ou se você quer mover para Mover para outra pasta Tá E aqui você pode compartilhar Certo É só uma dica Para quem quer guardar Essas imagens online Então Vamos lá voltar Se nós chegamos até Regina Só um instantinho Por favor Que cortou Congelou a sua imagem Em voz Tem uma observação Aqui Da Plioproença O tamanho ideal No momento Que caiu Caiu o sinal Lá Você explicou O tamanho ideal Da imagem O tamanho ideal Da imagem Gente Olha a coisa Vou fechar aqui Vamos mostrar de novo Onde eu vou escolher Certo Ó Vou de novo Em ferramentas Só para forçar O caminho Ferramentas E vou aqui Que é o tamanho Qualquer tamanho É ruim Porque você vai ter que ficar Toda hora experimentando Aqui você já escolhe Grande, média Ou ícone O ícone É o pequenininho Vamos dizer que No outro Ele vai ficar Tamanho de uma caixa de fósforo Um pouquinho mais Para ela não deformar Então o ideal É a média Principalmente Se for aquela imagem Que você quer abrir Que você quer estender Para fazer Como um cavalo Para a gente Para as crianças Pintar Certo Então eu gosto sempre De escolher a média É o ideal Para você colocar no outro O PowerPoint Ele aceita mais O PowerPoint Ele é Para trabalhar Com imagem mesmo Mas para trabalhar Com Word Eu prefiro trabalhar Com esse tamanho Médio Tá bom Aqui você vai Quando você clica No íconezinho aqui Ó Ícone Esse é ícone Se eu salvar ele aqui Ele vai pequenininho É isso que acontece A pessoa salva Essa figurinha aqui Quando chega lá no Word Vai estender Ela deforma É essa daqui Aí você põe O cursor em cima dela Você vai olhar Aqui do lado Ó O tamanho 793 por 800 Então significa Que ela é uma imagem Bom tamanho Acima de mil Já é mais complicado Para trabalhar no Word Até pode Mas é mais complicado É mais garantido Uma menor Tá bom? Ok Micheline? Alguma outra? Ok Regina Pode prosseguir Então tá Outra dica aqui Que eu lembrei Gente É que há tanta coisa A gente quer aproveitar O tempo Mas tudo bem Quando você quer saber Se uma imagem Ela é É Tem um fundo Transparente Eu vou mudar aqui Vou aproveitar Que eu tô na internet Né? Porque quando a gente sair É mais ruim Pra voltar Aí eu vou Aqui é o patinho De novo as abas Desenho Tá? Vou pegar esse desenho Aqui Essa aba Desenha Aparece vários patinhos Daí eu falo Puxa Eu quero um patinho Com o fundo Transparente Então eu vou colocar Em cima de uma Uma tela azul Do powerpoint Eu sei lá Então clico aqui Vou escolher ele Médio A cor Transparente Certo? E Não Não gostei não Essa cor é transparente Aqui Não era isso que eu queria Tá? O tipo Clip art Tá Aí eu pato o Donald aqui Quando eu arrasto Com a imagem Assim ó Vendo Se ela estiver indo Transparente Aqui Sinal que ela Não tem o fundo Certo? Você percebe Esse aqui parece que Tá com o fundo Vamos ver aqui Esse patinho Aqui O outro Você arrasta Vamos ver Aqui ó Vou arrastar Tá ó Ele não tem fundo Tá vendo? Dá pra perceber aí Micheline? Sim Tá? Tá vendo? Ele tá sem o fundo Então realmente Ele tem fundo transparente Ok? Isso é uma dica Antes de você salvar a imagem É que fica marcadinho Atrás do pato Esses quadradinhos Dá a entender Que ele é transparente Não é isso? Mas às vezes não A ideia é essa mesmo Toda vez que a imagem Tiver esses quadradinhos Transparentes Atrás Significa que ela Não tem fundo Mas às vezes Você leva ela Lá pro Word O PowerPoint Chega lá Ela vai com esses Com esses Quadradinhos também Ok Então para você garantir Você clica Na imagem E começa a arrastar Não sei se tá vendo aí na tela Tá travando um pouco a sua voz Só um pouquinho Pode repetir Tá O que é esse pato Vamos ver se eu tenho O que é o que é O que é o que acontece Parece que tá parando Vocês estão enxergando ou não? Sim Falta você arrastar Tá, então Mas só que eu arrasto Eu não tô vendo aqui Na minha outra tela Bom, se você arrastar Se você arrastar ela aqui Pra esse preto, por exemplo É que não realmente Vocês não estão vendo Não vai dar pra ver Mas se você clicar No patinho E arrastar Pra tela preta Que tá aparecendo aí Ele, você vai perceber Ele sem fundo Ele vai Ele vai sem essa parte branca Porque a garantia Ele estar Empadriculado Não é a garantia De que ele é Que ele é transparente A ideia seria Ela deveria Mas não é Eu já peguei várias Imagens que Tá com esse Empadriculado E ele não é transparente Tá bom? Então Até aqui Tem alguma pergunta Porque aí Eu vou fechar a internet E vou pro Word Ok? Regina Nenhuma pergunta Que me importa Tá bom Eu vou fechar aqui Agora eu vou abrir o Word Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Excelente passo a passo Regina Obrigada Julieta Ok Pronto Ok Ok aí Certo Gente Já aqui Na primeira tela do Word A gente tem que olhar Aqui Essas abas Aqui Cada Indicação dessa daqui São exemplos São modelos Editáveis Do Word Então se você clicar Aqui na educação Eu vou clicar aqui Pra gente experimentar Ele vai aparecer Vários modelos Pra várias As coisas Relacionadas Então Atividades Você também Substitui Certo? Então é só Uma dica aqui Vamos Vamos falar Outra coisa aqui Olha Em pessoal Porque depois A gente vai ter Que voltar aqui Essas Esses modelos Que estão aqui São modelos Que eu fiz Certo? E está guardado São modelos Do Word Que a professora Fez Então toda vez Eu fiz um modelo De cabeçalho Vou até clicar aqui Pra vocês verem Olha aqui O modelinho Que eu fiz rapidinho Então toda vez Que eu entrar no Word Que eu for fazer Uma atividade Eu posso aplicar Nesse modelo Que eu guardei aqui E só substituir Eu posso substituir A imagem Posso substituir O texto Aí eu salvo O arquivo Que eu fiz E esse arquivo Editável Continue Ele não se apaga Tá bom? Vamos lá Eu vou Espera só Porque ela saiu Né? Minha janelinha do olho Se foi Do lado De novo Espero que meu computador Não trave Pronto E o Tânia Você tem alguma pergunta? Ela está Ela escreveu aqui Regina Que quando você mostrou A página do Word Travou Sua voz Não ficou nítida Não ficou audível Ela perdeu Essa primeira parte Do Word Quando você mostrava Os modelos Posso Passar de novo? Ok Vamos ver Certo Então, gente Essa parte aqui Né? Isso Aí mesmo Seguindo os modelos Ali em cima Os planos Tá Aqui em cima O Word já traz Vários modelos Tá? De Por exemplo Aqui tem calendário Tem panfletos Para eventos Se for Se você clicar aqui Em educação Vai aparecer Coisas mais relacionadas A educação Mais indicada Para a educação Né? Não que você Não possa vir aqui Nesse calendário Por exemplo Substituir o texto Substituir a figura E montar Uma atividade Com ele Então, isso aqui É bem bacana Vocês visitarem Depois Porque não dá Realmente Para mostrar Cada elemento Que tem aqui Aqui Como eu mostrei Para vocês Olha Como que funcionam Esses modelos Depois A gente vai voltar Nisso aqui Mas só Para vocês Lembrarem disso Esses modelos Eu fiz Um documento Do Word Nunca fiz Um cabeçalho E salvei E a gente Salva Como documento Do Word Eu vou mostrar Como É só Para vocês Lembrarem Onde que está Se eu acabo Esquecendo Depois E aí Quando eu clico Nesse aqui Que eu fiz O que aparece O cabeçalho Que eu fiz Esse é um modelo Editável Toda vez Que eu entrar No Word E ele tiver Eu clicar nele Ele vai estar aí Eu vou tirar Figura Eu vou mudar A cor da letra Eu vou inserir Minha atividade Lógico Salva Minha atividade Com outro nome Mas vai estar Guardado No meu computador Mas esse modelo Vai estar sempre ali Porque eu salvei Como modelo Do Word Tá Vamos voltar lá Já fiz Estrapalhada Aqui de novo Só um pouquinho Gente Está abrindo De novo Meu Word E vou Compartilhar Ok Então tá Agora nós vamos Trabalhar Com aquelas imagens Lá Que nós salvamos Vou clicar aqui Num documento Em branco E pronto Só um pouquinho Aqui são as imagens Que já estão guardadas No meu computador Ela vai abrir Ela vai abrir A internet Agora Agora que a gente Ia procurar Não é interessante O interessante é você guardar Todas as suas imagens Numa pasta No seu computador Para quando você trabalhar Ela já estar lá Então vamos lá Inserir imagem Daí aqui Eu vou pegar Minhas imagens E vou pegar E ver Essa vaquinha Ok Um problema sério Que acontece com o pessoal É para diminuir As imagens Gente Para diminuir A imagem Nunca é Por esse quadradinho Aqui pelo Pelo meio Tá Aqui tem os pontinhos De edição Que a gente vai trabalhar Com esses pontinhos Que estão no vértice Sempre Os computadores Agora A versão do Word Agora é só você clicar Arrastar por centro Da tela ali Ele vai diminuir Por centro da figura Os outros Você tinha que segurar A tecla shift E empurrar Como que funciona O melhor jeito De você fazer Coloca o seu cursor Aqui em cima No vértice Quando ele Ficar com duas pontinhas Você clica Segura esse clique Ele vai ficar Com o cursor Em formato de cruz E você empurra O cursor Como se você quisesse Vire bem para o meio Da figura Ou atravessar Até chegar No outro vértice Contrário Então a gente empurra Tá vendo Se você for Clicar Aqui do lado De forma a vaquinha Olha só Coisa feia Assim fica mais bonitinho Certo? Então para diminuir É sempre pelo vértice Mesmo que você tenha Um pouco de trabalho No início Escape Isso é normal Tá? E não tem jeito Agora aqui Quando você clica Numa imagem Essa aba Formatar aqui Ela se destaca Significa que aqui Tem várias coisinhas Bacanas para fazer Com imagem Vou clicar nela A primeira coisa Quando você clica Coloca uma imagem Hoje Às vezes aparecem As linhas verdes Que não deixam A imagem ir Para onde você quer Então a primeira Você já faz Clica aqui E já seleciona Um desses aqui Olha Vou selecionar Quadrado Porque aqui Ela está alinhando Com o texto Então se ele é texto Ela vai ficar Acompanhando o texto Então clica aqui Quadrado Tá? Qualquer coisa Essas ferramentas aqui De quebra De texto automático É a imagem Em relação Regina Por favor Repete Travou Conselou Sua fala Nossa Vamos voltar Desde aqui Da vaquinha Já estava na tela Isso Depois da vaquinha Quando você foi Para essa operação De quebra de texto Tá Então seleciona A vaquinha A imagem A aba Formatar Se destaca E aqui A gente tem Algumas ferramentas Para trabalhar Com imagem Essa ferramenta Aqui Posição Certo? E a gente vai Trabalhar a imagem Em relação A folha A página Do Word Tá? Então Ela está Do lado esquerdo Eu quero Ir para o Meio Eu quero Ir para o Lado direito Eu quero Ir para o Baixo Do lado direito Quero ir Para o centro Da página Acho que dá Para ver A vaquinha Descendo Acompanhando Coloco Aqui Lá para baixo Aqui Para o Meio E aqui Em cima Então Essa ferramenta Aqui É para trabalhar Com a imagem Em relação A página A posição Dela Em relação A página Essa daqui É em relação Ao texto Então Eu vou Colocar Um texto Aqui Criei um texto Aqui Eu vou Trabalhar Com ela Seleciono Agora a ferramenta Se destacou Formatar Certo? Aí eu vou Aqui Alinhada Com o texto Você pode notar Por favor Regina Repita Alinhada O texto Que travou Por favor Regina Repita Alinhada O texto Que travou Congelou Ok Está dando certo Agora estão me ouvindo? Sim Pode continuar Sim Então tá Então tá Ela está aqui Selecionada Em alinhado Com o texto Ó Quando ela está Alinhada Com o texto Ela toma a mesma Posição Que uma palavra Ou com uma letra Tá vendo? Ela está bem Na linha aqui Tá se achando Uma letra Aí você não quer Você quer Vamos ver outro jeito Aqui Vamos experimentar Como é que fica Eu quero Quadrado Então quadrado O próprio texto Faz um quadrado Em volta da imagem Para acomodar A imagem Então se eu trazer Ela pra cá Certo? Ela ficou como se Opa Aqui ó Quadrado O próximo É o seguinte O próximo Ela vai O texto vai tentar Encaixar Se a figura Tiver fundo Transparente Ela vai tentar Encaixar Nesse espaço Da imagem Se a imagem For quadrada Ele vai ficar quadrado De qualquer jeito Certo? Através Ele fica aqui Tentando também Se encaixar Os espaços O superior E inferior Deixa eu colocar Aqui pra perceber Fica texto em cima E texto embaixo Atrás do texto Se quiser colocar Volta pra frente Do texto Certo? Então assim ó Tem ó Essa aqui Ela pra frente Do texto Mas quem que quer Uma imagem Na frente do texto Tampando em texto Mas de repente Em um momento Você precisa Então é isso Então vamos colocar Quadrado Eu gosto do quadrado Que ela se acomoda Tudo bem até aqui? Ok Regina Sem nenhuma pergunta Sem nenhum questionamento Então eu vou apagar Essa Esse texto Vou até Quero aproveitar As oportunidades Aqui Deixa eu apagar Isso aqui Vou passar Pra uma outra coisa Agora Eu vou ensinar A colocar Marcadores Marcadores coloridinhos Bonitinhos Tá bom? Então eu vou Colocar um texto Aqui Qualquer Vou colocar três Então eu estou Em três Em alguma Orientações Nossa E eu quero colocar Marcadores Para meus alunos E eu quero marcar Marcadores Colocar marcadores Bonitos Tá? Então eu vou aqui Seleciono o texto Tudo bem aí? Tudo ótimo Tá Seleciono o texto Vou aqui em cima Ó E marcadores Eu já tenho esses aqui Porque eu acabei de usar Mas aí eu vou aqui Ó Definir novo marcador Então eu quero símbolo Aqui aparece várias opções De símbolo Os que eu usei Recentemente Tá aqui embaixo Mas faz de conta Que eu não usei Vamos aqui Você clica aqui No W Porque essas fontes Aqui É o Webding 1 e 2 e 3 São onde estão As figurinhas bacanas Para usar Olha só Vou colocar um gatinho Que eu acho fofo Olha Posso colocar o gatinho Olha isso E eu posso também Aumentar o tamanho Desses gatinhos Aqui Colocar 22 O tamanho que você quiser Que você achar Que tá legal Aí não quero mais Esses marcadores Posso mudar a cor deles Também Tá gente Que ele é fonte Então eu vou pôr ele Aqui azul Certo? Um gatinho azul Tá quase preto Aí na tela Mas tudo bem Só informação Vou tirar esse gatinho Eu vou colocar Outro marcador O marcador com imagem Até você pode fazer Com imagem das crianças Com o nome deles Na frente Enfim Assim aí A criatividade do professor Definir novo marcador Vou lá Em imagem Aqui dos meus arquivos Do meu computador Tá muito rápido Não Regina Tá tranquilo Pode continuar Eu vou colocar Essa abelhinha aqui Como marcador Olha só que gracinha Claro Que enquanto maior a letra Melhor vai aparecer O seu marcador Olha aqui As abelhinhas Como marcador Aí já vai Dar a criatividade Do professor Tá bom? Tudo bem Até aqui Com os marcadores? Tudo ok Excelente Regina A atividade A proposta de atividade Eu jogo o link agora Da atividade 1 ou 2? Vamos ver Cortando sua voz Espera um pouquinho Regina, cortou sua voz E aí? Oi? Cortou a sua voz No momento que você falou De qual atividade seria? Só um minutinho Oi? Tá me escutando? Eu tô te escutando Tá Qual atividade seria Para lançar no grupo Uma proposta de atividade Para quem quiser exercitar? É atividade 1 ou 2? Ou a 1 e a 2? Pode colocar a 1 e a 2 Eles tentam fazer Tá bom? Ok Tá? Tu posso continuar então aqui? Pode Tudo bem Agora vamos lá Deixa eu ver aqui na minha lista O que que tem Aumentar, diminuir, cortar Ah, remover plano de fundo É uma outra coisa bem bacana Que no olho Eu achei o máximo também Vamos inserir aqui Numa atividade Clica aqui Imagem Vou escolher esse peixinho aqui Veja como fica Bem mais fácil Quando todas as suas Imagens que você vai trabalhar Já tá guardado Numa pasta sua No seu computador Então tá aqui o peixe Certo? Aí eu quero Só esse peixe Não quero essa paisagem Do lado Eu quero colocar outro fundo O que que eu faço? Eu vou aqui, ó Remover plano de fundo Tá ok aí? Remover plano de fundo Ok Eu presto atenção Onde que tá a minha seleção Porque por exemplo aqui Ele está cortando, ó A cabecinha dele Então eu clico aqui Quando minha seta ficar com duas pontas Eu dou dois cliques E arrasto pra cima Ele tá inteiro agora Aí eu vou aqui, ó E marcar áreas para remover Clico Clico aqui fora E clico aqui Ele já vai tirar tudo Daí Vou aqui em manter as alterações Ok Pronto Ficou sem fundo Não é nenhum Photoshop Mas fica bem legal Se caso você não quiser Essa parte aqui também, ó Tá vendo? Que ficou acompanhando Vamos selecionar Regina, por favor Repita Travou E tá congelada Sua imagem Só um instantinho, Eduardo Deixa ela retornar Isso Retornou? Sim, ok Ok Parou na parte de você Falou selecionar Já tinha tirado o fundo Segura aqui do lado Depois que ele tá selecionado Eu vou aqui nessa outra ferramenta do lado E vou marcar aqui, ó Vou insistir aqui com ele Para tirar esse pedacinho Esse pedacinho Pronto Aí Dou enter Saiu aquele pedacinho também Então é bem legal Essa ferramenta Para trabalhar com imagem Tá? Que você pode colocar Oi Saiu não Tá ok Tá ok, né? Tá Além disso Outra dica também, gente De captura de imagem Regina Oi Só um instantinho A Letícia perguntou aqui Para aproveitar que você já está com a janela aberta Na aba formatar Que fica essa opção de remover plano de fundo Isso Peraí, ó Fica na barra de ferramentas Imagem com o objeto selecionado, né? Depois que você clica nele A aba formatar se destaca E ele tá aqui, ó Bem aqui, ó Bem no lado esquerdo Ah, tá Na barra de ferramentas, Letícia Onde tem remover plano de fundo É A barra de ferramenta formatar, tá? Isso Sempre no formatar vai ter bastante coisa para a imagem Clicou na imagem A aba formatar vai se destacar E ali vai ter bastante recurso Ok Então nós tiramos plano de fundo Desse E vamos, por exemplo, mudar a cor Nós sabemos que não dá para imprimir Em colorido Então a gente deixa selecionado E aqui também, ó Ao lado, ó Estão vendo o cursor, gente? Ao lado do Remover pano de fundo Tem aqui cor Clica E aqui tem várias escala de cor Vamos colocar cinza Escala de preto e branco Escala de cinza Aí, clica Pronto Aqui você já vai poder Imprimir com mais facilidade Porque a gente sabe Que tom Se você imprimir Vai sair em preto e branco Mas se você já escolheu o tom Que você quer É melhor, tá? Vou diminuir ela aqui Coloco o cursor Opa Enlouqueceu aqui Porque eu ia diminuir Não sei porque ela Ficou rebelde Tá? Então eu vou clicar aqui nela Que eu acabei de colocar Quadrado Toda vez que ela começar Com essas loucuras assim, gente Vocês vão ali, ó Põe no quadrado Que ela tá com, né? Olha, tá vendo essa Essa linha verde aqui do lado? Que ela aparece Você tira ela aqui, ó Porque essa linha verde Atrapalha muita gente O pessoal se incomoda com ela E realmente ela incomoda Você clica aqui E tira aqui, ó Mover com texto Tá vendo? Tá selecionado Mover com texto Você clica Porque se tiver texto Aí ele começa A acompanhar o texto Vira uma anarquia Tá? Outra coisa aqui Que a gente pode aproveitar São os efeitos artísticos A gente clica aqui Tem vários efeitos artísticos Olha, não sei se vocês estão Percebendo Dá pra perceber aí na imagem Tá? Ok Aqui do lado Tem as molduras da imagem É só passar o cursor E a moldura da imagem Vai modificar aí na tela Ok? Gente, tem tanta coisa Pra mostrar Mas é que não dá, né? Olha só Se você vai trabalhar Com imagem Imagem da vovó Fotos Olha aqui Fica em formato de foto Enfim, tem bastante coisa bacana Regina Estamos em 3 horas e 4 minutos Ainda falta o cabeçalho Não é isso? Ou já passou? Não Não Foi um pouco o cabeçalho Vou só dar mais uma dica aqui E aí a gente passa o cabeçalho Que pena, né? Vamos lá Inserir imagens Outra coisinha bacana Que eu vou mostrar Só que as imagens, gente Pra isso Ela tem que ser Bem selecionada Com critério Eu tô colocando qualquer uma Que eu tenho guardada aqui Tá? Vou Já Chegou aqui na página do Word Você já vai aqui E põe enquadrado Seleciona essa E põe enquadrado Pra não ficar aquela Aquela bagunça O Word querendo mandar No seu trabalho Então Empurra Olha ele aqui de novo Tá vendo? Eu me incomodo Com essa Com essa linha Verde aqui Já clica aqui Já tira lá Clica aqui E tira lá Certo? Olha que coisa interessante Aqui também Eu seleciono duas imagens Tá? E eu posso vir aqui Ainda barra formatar Ainda está destacada aqui Tá? É ainda em formatar Certo? Aqui eu vou aqui Em layout de imagem Tem algum Word Que eu não sei Qual que é a versão Que tá escrito Estrutura de imagem Mas enfim Procura aí Né? Olha Eu quero fazer uma Atividade diferente Vamos ver aqui Com duas Olha Pronto Certo? Aí você coloca Vou mudar a cor Aqui ó Não sei se vocês Conseguem acompanhar Clico aqui Mudo a cor Sabemos que não dá Para imprimir Qualquer cor Para tirar esse texto Para ele não sair Na impressão Você dá um clique Digita uma letra E apaga essa letra Clica no texto Digita uma letra E apaga essa letra E aí Tudo bem Fica Como é que vai ficar Regina Na hora que você Estava falando De apagar o texto Cortou a voz Tá? Tá Então eu vou voltar Só de cortar o texto Tá Aqui Para você apagar Esse texto Ele não ser impresso Para você deixar Em branco Para as crianças Primeiro você vai Colocar ele Em modo de Escala de cinza Formatar Sumiu meu negocinho Aqui Alterar cores Eu já coloco No cinza Quero apagar esse texto Para ele não aparecer Na minha impressão Eu clico nele Digito uma letra E apago a letra Clico no texto Novamente aqui Digito uma letra E apago uma letra Pronto Agora você pode imprimir Depois que você já colocou Na escala de cinza Ou se você quiser Imprimir colorido Mas não vai sair Então tudo bem Ok Tudo bem até aí Tudo ok Então vamos Para o cabeçalho Que faz hora Que você está Comentando o cabeçalho Então vamos lá Para a gente usar Inserir o cabeçalho Fazer uma atividade Modelo Tem a opção Inserir o cabeçalho No Word Mas ele não é muito fácil De trabalhar não Para quem Ainda mais Quem não gosta Muito de mexer Então você fazendo Formato de tabela Ele fica bem legal Então vamos lá Fazer uma aqui Inserir Vou colocar uma tabela Não sei se eu estou indo Muito rápido Eu estou, Micheline? Não, está tranquilo Está bom, Regina Até por causa do tempo Pode estar Não está de lugar não Pode segurar E eu vou colocar aqui Só três linhas Três, quatro linhas Pronto Aí eu quero colocar Uma figura aqui Para representar Minha escola O logotipo da escola Seleciono E vou E vou Aqui em layout Na barra layout Aqui em cima E vou mesclar Célula Pronto Agora eu tenho Um quadradinho Livre Para eu colocar A minha imagem Aí eu vou selecionar Aqui Certo Seguro Vou aqui Em mesclar Célula Vou colocar O nome do aluno Seleciono De novo Vai selecionar Rápido Você clica Na primeira Célula Vai até Aqui A última Segura o shift E aperta Espaço O cursor Aí De novo De novo Coloca o cursor Na primeira célula Vou até a última Célula Seguro o shift E aperto Selecionei Aí Mescli Pronto Vou colocar Uma figurinha Aqui Então eu vou lá E inserir Imagens Vou colocar Essa casinha Aqui Essa aqui Está mais fácil Inserir Aqui Aí eu posso Trabalhar nela Normalmente Vou diminuir Que esse aqui É o logotipo Da minha escola Certo Pronto Aqui eu coloco Nome Nome Do aluno Série Enfim O que você quiser Colocar Para a gente Não demorar Pronto Agora Para eu ter Sempre esse Cabeçalho Aqui Gente Você pode Colocar a figura Aqui do lado Também Se você Antes de mesclar A célula Você mesclar O outro quadradinho Do outro lado Fazer a mesma coisa Que nós fizemos Aqui Pronto Eu estou com o cabeçalho Que eu gostei E eu quero salvar ele Como modelo do Word Para todo dia Que eu vier fazer Ele está prontinho Aqui para mim E editado Então eu vou aqui Vamos pôr uma Rapidinha aqui Uma Um contorno Nessa Uma borda Nessa página Puxa Fui tão rápido Né gente Desculpa Então vamos Selecionar Não seleciona nada Vai em design E aqui do lado direito Tem a borda De página E aqui eu vou escolher Tá A cor Vai deixar assim mesmo E aqui tem a tal da arte Que a gente vai escolher Uma para colocar aqui Lembrando que vai imprimir Para não gastar muita tinta Vamos colocar uma Bem fininha aqui Tem essa daqui Que é com a tesourinha Para cortar De repente É interessante Tá Então aqui está mostrando Que o contorno Vai ficar na página inteira Ok Pronto Essa é a minha página De atividade Linda e maravilhosa Então agora nós vamos Salvar como modelo Para você Então nós vamos aqui Em arquivo Salvar como No meu computador Certo? Aí aqui eu coloco O meu modelo Modelo 21 Sei lá E aqui Em tipo Gente Vou salvar Olha Como modelo Do Word Se o seu computador O Word É o 97 2003 Então você procura aqui Modelo do Word 97 2003 Tá O meu Vou colocar Modelo do Word Pronto O que que acontece aqui Tem no seu computador Isso daí Mas também Quando você entrar No Word Naquela primeira página Lembra que eu falei Do cabeçalho Ele vai estar lá Prontinho para você Só substituir o nome Da disciplina Substituir o nome Da atividade Tá prontinho Você não vai precisar Fazer toda vez Isso daí E não vai precisar Você pode até copiar Como imagem Fazer como imagem Mas isso aqui É bem prático Que ele já fica Guardadinho ali Na primeira página Do Word Ok até aqui Isso Ok Regina Sim Então vamos capturar A tela agora Pronto O Word Tem uma outra Outra coisa bacana Aqui gente É tanta coisa bacana Não Anarquia Estou fazendo aqui Pronto Se eu quiser Se eu tiver Com uma página aberta Atrás Eu não vou abrir Uma página da internet Agora por causa do tempo Mas eu posso Falar com O Excel aberto Com algum detalhe Lá que eu queira Passar Colocar na minha atividade Ou outro Word Ou PowerPoint Ou a internet E eu quero Só um pedacinho Daquela tela Então o próprio No Word Dá pra gente Capturar Tá Então como que a gente Vai fazer Nós vamos aqui Inserir Certo E aqui a gente Vai aqui no instantâneo Olha Dá pra ver aí Instantâneo Clico Aí eu vou pedir aqui Recorte de tela Clico O que que vai acontecer agora Vai O Word vai dar uma saída Daqui Vai aparecer a tela Que tá embaixo Vamos ver se vai dar certo Aqui Tá Então a tela que tá embaixo É a tela do MIT Digamos que eu queira Essa flechinha Tá vendo Esse ficou meio escurinho Aí Tá aparecendo Eu vou contornar O que eu quero Tá ok Regina Cortou Quando você apresentou A tela de instantânea Você congelou E não ouvimos mais Tá Então eu copiei alguma coisa Que tá num outro programa Que tá aberto Na minha tela do hoje Só que eu não vou abrir Outra tela Vou pegar do MIT mesmo Tá Então peraí Eu vou Vou mexer isso aqui Que pode travar Vou inserir Clica aqui Inserir Vou aqui Instantâneo Tem uma maquininha fotográfica Abro aqui Aí tem Recorte de tela Quando eu clicar aqui A tela que tá embaixo No caso é a tela do MIT Ela vai dar uma embaçada É normal E aí você vai pegar o cursor Envolver o pedaço da tela Que você quer copiar Vamos lá Vou clicar Ele vai embaçar Então um clique Aconteceu aí não Oi Apareceu uma tela do Word Com uma setinha Apontando para cima Veja bem Essa setinha É a setinha que tá no MIT É um pedaço do MIT Que eu cortei Certo Então aqui Só se eu abrir Uma outra tela Vamos ver se vai dar certo Eu acredito que não Mas vamos tentar Deixa eu ver Se tem alguma outra coisa Cabeçário Vamos ver Vamos ver se eu vou abrir Uma outra tela aqui Regina Você já está A uma hora e dez minutos Tá Só para você Aqui é o seguinte Gente Eu vou voltar aqui Vou explicar Mas não vai dar para mostrar Então é para você copiar Um pedaço da tela Sem inserir imagem Sem coisa É só você clicar E inserir E aqui Instantâneo Clicar Clicar em recortar tela Quando eu clicar aqui A tela do Word Vai sumir E vai aparecer A tela que está Atrás do Word No caso Que você teria que abrir No seu computador E aí quando aparecer A tela Você vai e faz O recorte O recorte é dessa forma Que a gente faz Com o cursor Quando você quer selecionar Alguma coisa Você clica Segura E arrasta Infelizmente não está dando Para mostrar Mas gente Só isso Não era bem só isso Mas Regina Você quer tentar Abrir Uma guia Do Você quer tentar Abrir uma guia Do Google Alguma pesquisa De alguma imagem Só um instantinho Gente Deixa eu retornar Tenta aí Porque cortou Um pouquinho A tua voz Só que se eu pedir Aqui Ela não vai abrir As duas telas Eu vou ter que parar Uma apresentação Não é verdade? Isso é verdade Quando você está Compartilhando uma guia Tem que parar Uma para apresentar a outra Então Mas não tem erro Se você for Se você clicar Nessa maquininha Aí Você vai perceber Ela vai abrir A tela que está embaixo A tela que está embaixo Fica embaçada Mas fica visível Que está nela Você arrasta o cursor Para envolver O pedacinho dela Que você quer cortar E é só dar ok Dar um clique O enter Ele já Dá um clique no cursor O pedacinho Que você envolveu Vai aparecer na tela Do hoje Foi o que aconteceu Que apareceu A flechinha do Meet Tá bom? Isso Tá ok Eu acho que Deu tudo aqui Os mais um pouquinho Que eu ia passar Não A gente coloca como dica Não tem problema A última dica Gente É que Quando você for procurar Pesquisar no Google Alguma coisa Você não está Ficando satisfeita Com as imagens Que aparecem Você queria mais imagens Então você digita Em inglês O nome da sua imagem Que vai aparecer Bem mais opções Então até aí gente Obrigada Pela participação De vocês Ok Eduardo Tem algum questionamento? Ô Regina Não Os colegas Estão Parabenizando Elogiando A forma Como você Conduziu A oficina Conosco E nenhum Questionamento Por hora Apenas Reconhecimento Da sua forma De trabalhar Pelugiosos Ok Passa a palavra Pode falar Finalizou Regina Com dicas No Face Continuando O nosso trabalho Obrigada Passa a palavra Agora Para a professora Julieta Fazer encerramento Gente Ok Regina Essa oficina É sua cara Viu Top das galáxias Esse é o slogan Da Regina Na verdade O currículo De Regina É vasto Gente E essa oficina Imagem Pesquisa Formatação Tem tudo a ver Regina Gente Para quem não sabe Ela é licenciada Licenciatura plena Em artes Não é Regina Então Veja bem Ela estava Preocupada Do tempo Muito tempo Para ela realizar A oficina Bela Que ela Passou De uma hora E se deixasse Ela ia ficar Falando Por duas horas Tranquilamente Mas na verdade É isso O campo Das tecnologias O campo Das tecnologias É ilimitado Mesmo E a gente Sabe Que aqui São algumas Algumas Das dicas E tem muito Mais para apresentar Na verdade Regina Foi uma aprendizagem Muito grande Para mim Também Sabe Desde quando Você falou De uma Uma clareza Um passo a passo Um tutorial Assim Bem basicão Que é tudo Que eu Por exemplo Preciso Então Imagina Todos os nossos Colegas Eu vejo Que nós Estamos Assim Fazendo de tudo Para corresponder A demanda Que nos foi Passada E é isso Que eu Creio Que é disso Que nós Estamos Precisando Mesmo E a gente Viu aí Os comentários Da grande maioria De vocês Cursistas Agradecendo Dizendo Desse momento De aprendizagem Tudo muito legal São dicas Maravilhosas Você falou De uma forma Brilhante Da importância Da imagem Gente Como isso Como isso É valioso Principalmente Para a educação Infantil Para os anos Iniciais E a gente Acaba Dando a importância Que precisa ter Então São dicas Maravilhosas De como Formatar Como pesquisar Escolher E selecionar Enfim Vem bem ao encontro Creio que Daquilo que a gente Precisa estar Clareando Para os nossos Professores Para que eles Possam Fazer com que A aprendizagem Chegue aos nossos Alunos Enfim Gente Regina Você assim Fechou com Chave de ouro Esse primeiro ciclo Esse primeiro ciclo Das oficinas Realizadas Por vocês Todos Equipe Do NTEC Em alguns momentos Em parceria Com os assessores Técnicos Pedagógicos Da CEMED Enfim Nós estamos Avançando muito Num processo De alinhamento E de sintonia Muito grande Da CEMED Como um todo O momento O momento Pede isso O momento Necessita Disso E nós estamos Todos Nesse processo Mesmo De ressignificar De rever Nossas ações Para que a gente Possa Minimizar Todo Esse momento Que nós estamos Nele agora E a importância Que tem Mesmo Das tecnologias Dessa aplicabilidade Toda Esse uso Das tecnologias No processo No qual Nós estamos Inseridos Em todas As ações Pedagógicas E só para Lembrá-los Então Nós estaremos Então Após A finalização Desta oficina E deixando Mais um tempo Para algumas Orientações Necessárias Que os colegas Da equipe Do NT Estarão passando Para esse grupo Criado Para este Primeiro ciclo De formação E aí nós vamos Entrar então No segundo ciclo Conforme Já estamos Nesse processo De desenvolvimento De planejamento Com uma prévia Já de um cronograma Que depois Nós estaremos Socializando Com todos vocês Cursistas Via grupos Da coordenação Pedagógica Dos gestores Das escolas Da CEMED Como um todo Tá Desse Desse cronograma Em que nós Estamos sim Definindo As nossas Próximas Oficinas De uma forma Agora Diferente Então o público Alvo A partir Do segundo Ciclo Abrangerá Um contingente Muito maior Então nós Dividiremos Por modalidade De ensino A previsão A intenção É realizarmos Formações Primeiramente Com a educação Com a educação Infantil Para todos os Professores Da REM Depois Ensino Fundamental 1 Na sequência Fundamental 2 EJA Educação Do campo A educação Especial Também E aí nós Vamos Se Deus quiser Durante este ano Conforme o plano De ação Conforme a articulação Alinhamento Da CEMED Do todo Trabalhando Coletivamente Aprendendo Muito Em alguns momentos Alguns de vocês Aqui hoje Como cursistas Serão os nossos Parceiros Até mesmo Enquanto Formadores Então é um processo Muito grande De aprender Sempre Enquanto Educadores Que somos E é isso Gente Muito obrigada Gente Eu acho que a internet Hoje não está ajudando Muito Não Agora Normalizou A professora Julieta Cortou um pouco A sua voz No finalzinho Mas tudo bem Gente Nós vamos Depois ter momentos Para a gente Repassar com mais Clareza Mais informações Ok Boa tarde A todos nós Fiquemos com Deus E nos cuidando Sempre Boa tarde A todos Boa tarde A todos E agradecemos A participação Eutânia Muito obrigada Eutânia